O pastor do sudeste europeu, ou pastor bucovina, é uma raça originária da Romênia, mais especificamente da região nordeste do país. Este cão recebeu atenção voltada para a seleção de melhoria, o que levou aos exemplares atuais. Em sua terra natal é usado como animal de guarda e guardião de gado. Características Cão de grande porte, tem o corpo musculoso, é maciço com costas bem apoiadas. O peito é largo e alto, atingindo o nível dos cotovelos com costelas bem arqueadas. A cabeça do pastor bucovina e maciça, ligeiramente elevada. Os olhos são pequenos em comparação com as dimensões do crânio, amendoados e oblicos, castanhos ou ligeiramente mais claros, nunca amarelos. O focinho tem a forma de um cone truncado, do mesmo comprimento do crânio, bem desenvolvido. Ele se torna um pouco estreito em direção à extremidade, mas não é pontudo. Os lábios são grossos, bem aplicados, com forte pigmentação. Essa raça tem mandíbulas fortes e mordedura em tesoura. A cauda é espessa, coberta por pelos mais longos e grossos, e quando o cão está alerta ela fuca em formato de foice. Sua pelagem é longa e grossa, a cor principal da pelagem é um branco claro ou bege branco com manchas distintas de cinza, preto ou preto com reflexos vermelho e fulfo. Manchas pretas ou cinzas podem aparecer nas pernas. Exemplares tigrados são rejeitados. Tamanho e um cão de porte grande os machos têm 68 a 78 centímetros e pesam cerca de 50 a 90 quilogramas. As fêmeas lhe têm 64 a 72 centímetros e pesam cerca de 50 a 80 quilogramas. Temperamento O pastor bucovina tem um temperamento típico de um cão guardião de cado, mostra-se corajoso e muito combativo quando predadores potenciais ameaçam um rebanho. É um excelente cão de guarda, possuindo uma casca muito profunda e potente e estando muito alerta quando estranhos entram no seu território. Durante a noite, ele patrulha a propriedade ou os rebanhos. Um pastor bucovina adulto precisa de muito espaço para correr com o grande quintal. Esta raça é equilibrada, calma, muito dedicada e adora crianças.